Te vejo errando Se não souber voltar ao menos mande notícias Cê acha que eu sou louco, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui Vire uma tragédia e não adianta nem me procurar Em outros timbis, outros cisos Eu estava aqui o tempo todo e só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbis, outros cisos Eu estava aqui o tempo todo e só você não viu Cê tá sempre indo e vindo e tudo bem Dessa vez eu já vesti minha armadura E mesmo que nada funcione Eu estarei de pé, de peixo erguido Depois você me vê vermelho e acha graça Mas eu não ficaria bem na sua estante Tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui Vire uma tragédia e não adianta nem me procurar Em outros timbis, outros cisos Eu estava aqui o tempo todo e só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbis, outros cisos Eu estava aqui o tempo todo e só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar minha dose de você Cansei de chorar por feridas que não se fecham, não seguram Mas essa abstinência uma hora vai passar